Sou um elefante feliz, feliz, feliz Procurando um novo melhor amigo pra mim Sou um elefante feliz, feliz, feliz Queridos macaquinhos, como estão? Estou procurando amigos como vocês dois Não, 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 não pode ser Você é grande demais, nem consegue se pendurar Sou um elefante feliz, feliz, feliz Procurando um novo melhor amigo pra mim Sou um elefante feliz, feliz, feliz Querido coelhinho, como está? Podemos ser amigos e juntos dançar Não, 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 seu grandalhão Você nem cabe na minha porta, não Sou um elefante feliz, feliz, feliz Procurando um novo melhor amigo pra mim Sou um elefante feliz, feliz, feliz Caro sapinho, prazer conhecê-lo Procuro um amigo, espero encontrá-lo Oh, não, 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 você é tão imensa É impossível você conseguir pular Eu era um elefante tão feliz, feliz Eu era um elefante tão feliz, feliz Procurava um novo melhor amigo para mim O que aconteceu? Por que estão correndo? Oh, não, ele derrubou um oiço grande Um oiço bem grande Oh, não, 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 não Isso não é justo O tigre deve ir pra outro lugar Querido tigre Deixe meus amigos em paz Ou terei que expulsá-lo Já daqui Você é um elefante feliz, feliz, feliz Queremos ser seus amigos Você é demais Um elefante feliz Feliz, feliz, feliz Você é um elefante Feliz, feliz, feliz Queremos ser seus amigos Você é demais Um elefante feliz Feliz, feliz, feliz Um elefante feliz Feliz, feliz, feliz É a dançadora animal Levante seus pés Bata suas mãos Dance no beat O que eu vejo É a dançadora animal É a dançadora animal É a dançadora animal Levante seus pés Bata suas mãos Dance no beat O que eu vejo É uma sebra É a dançadora animal Ela faz É a dançadora animal É a dançadora animal É a dançadora animal É a dançadora animal Levante seus pés Bata suas mãos Dance no beat O que eu vejo É um ratinho É a dançadora animal Ele faz Squit, 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 squit A dançadora animal A pequena aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a pequena aranha Continua a subir A pequena aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a pequena aranha Continua a subir Seu Mcdonald tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha uma vaquinha ia ia o E nesse sítio tinha um porco Ia 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 o Ia ia o Ia 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 o Era ney ney para cá Ney ney para lá Era ney ney em todo lado Seu Mcdonald Seu Mcdonald tinha um sítio Ia ia o Ia ia o Ia ia o Ia ia o E nesse sítio tinha um pato E nesse sítio tinha um pato ia ia o E a quack quack para cá Quack quack para lá Era quack quack em todo lado Seu Mcdonald tinha um sítio Ia ia o Ia ia o Os três gatinhos Perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos As nossas luvas Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Agora não comentar-te Mihchau Mihau Então não comem tardi Então não comem tardi Os três gatinhos Acharam as luvinhas Acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, veja só Achamos nossas luvas Acharam suas luvas Lindos gatinhos E podem comer tarde Miau, miau E podem comer tarde Vocês ouviram isso? Ouviram o que, Joey? Isso! Cinco porquinhos Pularam na lana Um caiu E se machucou Mamãe ligou na farmácia E ele disse Porquinhos não podem Pular na lama Quatro porquinhos Pularam na lama Um caiu E se machucou Mamãe ligou na farmácia E ele disse Porquinhos não podem Porquinhos não podem Pular na lama Três porquinhos Pularam na lama Um caiu E se machucou Minha mãe ligou na lama Minha mãe ligou na farmácia E ele disse Porquinhos não podem Vem pular na lama Vem pular na lama Dois porquinhos pularam na lama Um caiu Um caiu E se machucou Mamãe ligou na farmácia E ele disse Porquinhos não podem Pular na lama Um porquinhos pular na lama Um porquinhos pular na lama Ele caiu E se machucou Mamãe ligou na farmácia E ele disse Porquinhos não podem Pular na lama Cinco porquinhos pularam na lama Um caiu E se machucou Foi ligou na farmácia E ele disse Ah, deixa esses porquinhos Todos pularem na lama E se machucou Um pequeno Dois pequenos Três pequenos Indianos Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos Indianos Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos Indianos Dez meninos Indianos Dez pequenos Nove pequenos Oito pequenos Indianos Sete pequenos Seis pequenos Cinco pequenos Indianos Quatro pequenos Três pequenos Dois pequenos Indianos Um menino Indiano Um pequeno, dois pequenos, três pequenos indianos Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos indianos Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos indianos Dez meninos indianos Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos indianos Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos indianos Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos indianos Um menino indiano Oi gente, suba no trem Nós vamos contar todos juntos até dez É a canção dos números Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos contar novamente Uma Bola Dois Elefantes Três Ratinhos Quatro Balões Cinco Macacos Seis Patos Sete Lamas Oito Oito Donuts Nove Cachorrinhos Dez Gatinhos Vamos contar de novo Vamos contar de novo Vamos contar de novo Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Bom trabalho Um Nós somos Formatos Você pode nos ver em todos os lugares Nós somos Formatos Eu sou um quadrado Um quadrado Você vive em toda parte Eu tenho quatro lados Sou um quadrado Um quadrado Sou um círculo Sou um círculo Eu sou bem redondinho Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo Um círculo Sou um círculo Sou um círculo Um círculo Um círculo Eu sou bem pontudinho Eu tenho três lados Sou um círculo Um círculo Nós somos as formas Você pode nos ver em todos os lugares Somos as formas Sou um círculo Sou o círculo Sou um retângulo Um retângulo Sou um quadrado Alongado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo Um retângulo Sou um círculo Uma estrela Uma estrela E eu tenho cinco braços E eles são pontudos Sou uma estrela Uma estrela Sou um coração, um coração Eu sou curvado e fofinho Sou símbolo do amor Sou um coração, um coração Sou um diamante, um diamante E você me encontra em joias Sou valioso e brilhante Sou um diamante, um diamante Somos as formas Você pode nos ver em todos os lugares Somos as formas Uma batata Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmãe dedo, irmãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmãe dedo, irmãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebê dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui estou, 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 aqui estou Um outro dia, o bebê só quer brincar Volte em um outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia O bebê só quer brincar Vai chover em outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia O menino quer brincar Vai chover em outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia A mamãe só quer brincar Vai chover em outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia A irmã só quer brincar Vai chover em outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia O papai só quer brincar Vai chover em outro dia Ai, parou de chover Chuva, chuva, vai embora Vai voltar em outro dia A mamãe é hora de brincar No dia de linda o sol Vamos dar um mergulho na piscina Vamos ensinar a nadar Vamos ensinar a nadar Eu também Chute, chute, chute Chute as pernas Chutes para cima e para baixo Indireite as pernas Aponte o dedo dos pés Um trabalho você sabe como Mova, 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 mova os seus braços Pra frente e pra trás Cotovelos pra cima e pra baixo Agora vocês sabem nadar Nadando, nadando Na piscina Parabéns, você está indo muito bem Obrigada Isso é muito divertido Estou fazendo isso certo? Muito bem, sim Nadando, nadando Na piscina Parabéns, você está indo muito bem Vamos ver onde podemos ir Ao melhor da piscina Isso é ótimo É natação incrível Posso comer um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Tomar um milkshake? Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um biscoito? Posso comer um biscoito? Não Posso comer um biscoito? Posso comer um biscoito? Não Não, não, não Posso comer um bolo? Não Pegue um leite Um pouco de açúcar Misture bem e... Não, não, não Pegue uma fatia de pão Congeleia Coloque queijo e... Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Não, não, não Mãe, mãe, mãe Fome, fome, fome Dê, dê, dê Comer, comer, comer Mãe, mãe, mãe Fome, fome, fome Dê, dê, dê Comer, comer, comer Você me fez acordar bem cedinho E tomar banho pra ir pra escola Nunca briguei, estudei direitinho Limpei meu quarto Fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho Guardei meus brinquedos Fiz tudinho Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Não, não, não Podemos comer espinafre? Você tá gostando do playground? Sim Ótima resposta Dizer sim é uma ótima forma de estar feliz Sim Tem uma palavra que todos nós sabemos Uma palavra bem simples Se nós a dissermos e se nós quisermos Teremos um dia lindo Vamos todos tentar Vocês gostariam de ir no escorregador hoje? Sim, 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 sim Estamos no escorregador Sim, 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 sim Adoramos brincar no escorregador Sim, 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 sim É o que adoramos fazer Sim, 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 sim A minha palavra é do dia Tem uma palavra que todos nós sabemos Uma palavra bem simples Se nós a dissermos Se nós quisermos Teremos um ótimo dia Vamos todos tentar Vocês gostariam de se balançar Sim, 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 sim Sim, sim, sim Vamos todos balançar Sim, 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 sim Adoramos balançar Sim, 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 sim É o que adoramos fazer Sim, 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 sim A minha palavra é do dia Tem uma palavra que todos nós sabemos Uma palavra bem simples Se nós ajustarmos Se nós quisermos Teremos um divertido dia Vamos todos tentar Vamos todos tentar Vocês gostariam De subir na barra hoje Sim, 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 sim Vamos todos lá subir Sim, 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 sim Adoramos brincar de subir Sim, 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 sim É o que adoramos fazer Sim, sim, sim Sim, sim, sim Primeira palavra do dia Oi, crianças É sábado Vocês sabem o que significa Tio do sorvete Yey Vamos lá, vamos lá Para a feira, vamos lá Para ter o sorvete favorito E você já vai saber Chocolate e morango Um pra mim, um pra você Tem tantos pra experimentar E espera, então verá Dia do sorvete Nosso dia favorito Se você também ama o sorvete Vem aí, pegue o scoop Dia do sorvete Nós amamos com a América Se você também ama o sorvete Pode dizer sim Yey Mãe, posso ter um sorvete de chocolate E granulado? Claro E baunilha com morangos Para mim, professor Ah, parece bom Sim Homem sorvete Homem sorvete Você é o melhor Homem sorvete Nós podemos escolher Eu espero que sim Baunilha e morango Eu gostaria Para mim E para mim Chocolate com granulado Dia do sorvete Dia do sorvete Mas o dia favorito Se você também ama o sorvete Venha rir E pegue o scoop Dia do sorvete Nós amamos com a América Se você também ama o sorvete Pode dizer sim Yey Ei mamãe e papai Vocês não querem o sorvete também? Bom, eu acho que um pouquinho Só não vai fazer mal Homem sorvete Homem sorvete Você é o mais doce aqui Agora queremos um docinho Para mamãe e para o papai Nós queremos com o cookie Basta um scoop em um cone Isso chega para nós E sabe bem legal Dia do sorvete Nosso dia favorito Se você também ama o sorvete Venha rir E pegue o scoop Dia do sorvete Nós amamos comer e brincar Se você também ama o sorvete Pode dizer sim Yey Bom, crianças Vamos para casa Obrigada, mãe Obrigada, pai Pela melhor tia De sempre Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Nos divertir Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Vamos dançar Vamos dançar Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vamos nadar Vamos nadar Direita e esquerda Mamãe tubarão Tira uma selfie 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 Clique, clique, clique Vovó tubarão Turu, turu, tiu Vovó tubarão Turu, turu, tiu Vovó tubarão Turu, turu, tiu Vovó tubarão Pé Tiu, 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 tiu Dewey, sem brincar com a comida, querido. Você se lembra do que eu disse? Meu ABC? Não. Meu 123? Não, Dewey. Acho que é hora de se lembrar como devemos comer a comida, Dewey. Use a colher. Use a colher. Tome a sopa. Tome a sopa. Veja se tá quente. Veja se tá quente. Pode engolir. Pode engolir. Mastigue a comida. Mastigue a comida. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. Mastigue os pedacinhos. Mastigue os pedacinhos. Pode engolir. Pode engolir. Ah, 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 ah. Os dedos não. Os dedos não. Use o garfo. Use o garfo. Pegue os vegetais. Pegue os vegetais. É isso aí. É isso aí. Beba água. Beba água. Não tão rápido. Não tão rápido. De pequenos goles. De pequenos cales. É isso aí. É isso aí. Jimmy, olha o que eu estou fazendo. Hoje é quarto na boa. Hoje é quarto na boa. Não na manga. Não na manga. Limpe a boca. Limpe a boca. Limpe a boca. É isso aí. É isso aí. Espere aí, Dewey. Você ainda não terminou. O que falta? Depois do jantar. Depois do jantar. Lave suas mãos. Lave suas mãos. Lave os dedos. Lave os dedos. Já está limpo. Já está limpo. Uau! Tenho muito pra lembrar. Mamãe, tenho uma ferida, uma ferida, uma ferida. Esfolei o meu joelho e me machuquei. Vamos lavar com água, água, água. Porque água. Porque água limpa bem. Agora um curativo, curativo, curativo. Vou te dar um beijinho pra você ficar melhor. Sim, mamãe, muito melhor. Obrigado! Papai, me machuquei, me machuquei, me machuquei. Bati minha cabeça, não me sinto bem. Vamos usar uma bolsa de gelo. Bolsa de gelo. Para não inchar. Aqui está um curativo, curativo, curativo. Aqui está um beijinho, querido. Isso ajudou. Sim, pai. Muito melhor. Obrigado. Mamãe, cortei meu dedo, dedo, dedo. Ela tem uma ferida, está sangrando. Ai, ai, ai. Vamos cuidar já disso, disso, disso. Pressione o corte por um minuto ou dois. Agora um curativo, curativo, curativo. Vou te dar um beijinho pra você ficar melhor. Muito melhor. Obrigada, mamãe. Vamos ver suas feridas, feridas, feridas. Sem machucados, como estão. Estamos bem já, muito melhores. Valeu, mamãe, papai, por nos ajudar. Olá, 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 olá. E o berço balança Se o galho quebrar e o berço cair Vai descer o bebê e o berço também Bebê está dormindo justo e feliz Mamãe está sentada na cadeira de balanço Pra frente e pra trás O berço ela balança E o bebezinho começa a sonhar Nananenê, vuma em sua cama Feche seus olhos e descanse a cabeça Os sonhos mais lindos esperam você Mamãe e papai sempre vão te amar Turma neném no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o galho quebrar e o berço cair Vai descer o bebê e o berço também A boneca da Miss Paula estava doente Doente, doente Então ela chamou o médico bem rapidamente O médico veio com sua bolsa e seu chapéu E ele bateu na porta fazendo um el, el, el Ele olhou para a boneca e balançou sua cabeça Ele disse, Miss Paula e coloque ela já na cama Ele receitou alguns medicamentos Ele disse, amanhã quero o meu pagamento A boneca da Miss Paula estava doente, doente, doente Então ela chamou o médico bem rapidamente O médico veio com sua bolsa e seu chapéu E ele bateu na porta fazendo um el, el, el Ele olhou para a boneca e balançou sua cabeça Ele disse, Miss Paula e coloque ela já na cama Ele receitou alguns medicamentos Ele disse, amanhã quero o meu pagamento Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu na hora Yele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu na hora Bateu na hora E ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu na hora Bateu na hora E ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Hickory dickory dock O relógio o ratinho subiu Bateu na hora E ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu na hora Bateu na hora E ele foi embora Hickory dickory dock Hanty Danty Rampy Danty Sentou em um muro Rampy Danty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Rampy Danty Sentou em um muro Rampy Danty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Rampy Danty Rampy Danty Sentou em um muro Rampy Danty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Rampy Danty Rampy Danty Sentou em um muro Rampy Danty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Johnny Johnny Simpapai Johnny Johnny Simpapai Comendo doces Não papai Contando mentiras Não papai Abra sua boca Johnny Johnny Simpapai Comendo doces Não papai Contando mentiras Não papai Abra sua boca Tá Screena Comendo doens Alem Grasso A lucha Comendo doens A CLOS A Deaf The emoritos A poison A A A Lucha A Lucha O velho rei Conde era alegre e generoso E alegre e generoso era ele Ele puxou do seu cachimbo e puxou da sua taça E chamou seus três violinistas Cada violinista tinha um violino E um fino violino tinha ele Não há nada tão raro Quando comparado com o rei Conde e os três violinistas O velho rei Conde era alegre e generoso E alegre e generoso era ele Ele puxou do seu cachimbo e puxou da sua taça E chamou seus três violinistas Cada violinista tinha um violino E um fino violino tinha ele Não há nada tão raro Quando comparado com o rei Conde e os três violinistas O rei Conde é um violino tinha ele Filodeu tanto meu filho João Foi para a cama com o seu meião Com um sapato fora e o outro no pé Filodeu tanto meu filho João Filodeu tanto meu filho João Foi para a cama com o seu meião Com um sapato fora e o outro no pé Filodeu tanto meu filho João Mamãe, posso ir pra casa da Sara Depois da escola Prometo que eu volto antes do jantar Mamãe, o que me diz? Eu diria que sim, mas não com o quarto assim Ah, mãe! Não! Na próxima, limpe seu quarto antes de perguntar Ok, mamãe, ok! Mamãe, podemos se brincar no parquinho hoje O dia está tão bonito lá fora Mamãe, o que me diz? Não pode não, sozinho não Ah, mamãe! Não! Só se eu levar vocês ao parquinho Pra garantir que estou bem Eba! Posso comer um sorvete, posso comprar esse jogo Posso ter um cachorrinho, posso ficar acordando até tarde Mamãe, podemos ir à festa da Jaque Às seis da tarde Livramos nossos quadros e fizemos as tarefas Mamãe, o que nos diz? Sim! Eba! Obrigada, mamãe! Olha, mamãe, eu estou com calor Algo está errado Algo está errado, mas não sei o que é Não se preocupe, bebê A mamãe está aqui Você vai ficar bem Não precisa temer Você está com febre, sua cabeça está quente É melhor ir deitar Na cama descansar Aqui está um curativo molhado Pra te refrescar Eu vou ficar bem, papai Não precisa ficar triste Vamos ver sua febre Abra sua boca Não se preocupe, do seu lado estarei Tudo bem, mamãe O bebê é corajoso Com o papai e você seguro estou Olha, mamãe, eu estou bem melhor Vocês cuidam de mim Faça chuva ou sol Você foi corajoso Orgulhoso de você Não importa o que aconteça Cuidaremos de você A menina Carminha Sentou num banquinho Comendo leite conservada Veio uma aranha cheia de manha Carminha Carminha Ficou assustada A menina Carminha Sentou num banquinho Comendo leite conservada Veio uma aranha cheia de manha Carminha Ficou assustada A menina Carminho Sentou num banquinho Comendo leite conservada Veio uma aranha Cheia de manha Carminho ficou assustada Carminho ficou assustada